Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jesse Costa, mais uma vez aqui com você. Estamos na nossa série Matemática Básica Total. Aqui eu te ensino o B.A.B. da Matemática Básica, como você decifrar para a gente poder evoluir mais e mais, cada vez mais, nessa matéria e no estudo da matemática. Após a vinheta, a resolução dessa questão de lógica para você. E vamos nós, né? Quero lembrar você, antes de mais nada, as nossas redes sociais. Primeiro, nosso perfil do TikTok, Matematicando 105. Dá uma passadinha lá depois, você vai gostar com certeza. É claro, nós também temos Instagram, Matematicando na aula, certo? Dá uma passadinha lá, que com certeza você vai gostar do nosso perfil do Insta, Matematicando na aula. Também, ó, temos o lógico, né? Aqui no canal, você pode estar deixando o seu like, inscrevendo-se, estando conosco aqui no canal com muito conteúdo para você, tá certo? E vamos nós. Qual o próximo número da sequência? Qual o próximo número da sequência? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que ter uma sequência, a gente tem que observar, tem que observar o que é que tem em comum, um padrão. E o objetivo da sequência é você decifrar esse padrão para saber qual é o próximo número. Então, quando ele diz assim, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, tem um padrão. Padrão, ó, que você mata essa questão, que são o quê? Todos começam com o D. Eles começam com a letra D, esses números. Começam com a letra D. Quitado, né? A letra D. Olha, se você olhar as alternativas, qual é o próximo número com a letra D? D, 200, morreu Maria Pé-A. Beleza? Então, o gabarito aqui, ó, desse nosso problemazinho, letra D. Ok? Show de bola? Olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.